A taxa de desemprego no Brasil registrou queda e está em 10,5%. De acordo com o IBGE, é a menor taxa de desocupação para um trimestre encerrado em abril desde 2015. A taxa de desemprego no país entre fevereiro e abril recuou para 10,5%, a menor para o período desde 2015. Em relação ao trimestre anterior, a redução foi de 0,7%. Os números são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD Contínua, que foram divulgados nesta terça-feira pelo IBGE. Os dados sobre empregados com carteira assinada no setor privado também foram positivos. No trimestre encerrado em abril, o índice subiu 2% em relação aos três meses anteriores. E mais de 11,5% na comparação com o mesmo período do ano passado, superando as expectativas do governo. Nós tínhamos uma previsão de até o final de 2022 de recriar um milhão de novos empregos. E já extrapolamos isso, se a gente for levar em consideração o primeiro trimestre. Os bons resultados tiveram destaque em algumas atividades específicas. Nesse trimestre, foi bastante concentrada nas atividades de transporte, armazenagem, correio. Outros serviços no segmento, principalmente de serviços prestados às famílias, como o embelezamento, os serviços pessoais, de cabeleiro, manicure, esteticista. E também o segmento da educação. Os desempregados, que chegaram a 12 milhões entre novembro de 2021 e janeiro deste ano, agora são 11 milhões e 300 mil pessoas, um recuo de 5,8%. Na comparação com fevereiro, março e abril do ano passado, a redução de desempregados foi de 25,3%. O júnior conseguiu se recolocar depois de três meses e só tem a agradecer. Hoje em dia, a pessoa desempregada é um negócio sério. E hoje, com um trabalho desse, eu garanto o sustento da minha família, sustento da minha filha. E é muito bom.